Tudo que eu não queria mostrar era a alteração da rotina dos cemitérios, ou seja, abrindo vaga em cemitério aqui na capital. Nos primeiros dias desse mês já foram 83 sepultamentos. 83 sepultamentos em 11 dias. Divida aí 83 por 11, quantos foram por dia em média? Por conta disso o serviço está sendo desenvolvido. Deixa eu abrir com esse assunto aqui na tela. 11h36, vai. João Pessoa possui atualmente 5 cemitérios públicos e todos eles estão passando por uma ampla revisão para que a cidade não chegue a sofrer o chamado colapso funerário. A gente preparou um plano de contenção para a cidade de João Pessoa, onde a gente, dentro dessa previsão, a gente adiantou, o que preconiza a lei municipal, a gente adiantou as resumações. A cada dois anos essa lei permite que o município faça essas resumações. Então a gente adiantou as resumações, aceleramos esse processo, para que quando chegasse esse momento em que estamos vivendo agora, a gente tivesse vagas disponíveis nos cemitérios da cidade de João Pessoa. Além disso, estão sendo abertas pelo menos 300 novas vagas e há até a possibilidade de parceria com cemitérios privados. Dentro do nosso plano de contingência, o primeiro passo foi as resumações de imediato, acelerar as resumações e nosso segundo passo já é um convênio que a gente tem firmado com cemitérios particulares da cidade de João Pessoa, para evitar até o colapso na rede funerária da cidade. Os números dos sepultamentos por Covid-19 em João Pessoa são alarmantes. Em janeiro foram realizados 80 sepultamentos. Em fevereiro, esse número subiu para 88 pessoas enterradas. E agora, somente nos 11 primeiros dias do mês de março, foram 83 pessoas enterradas pela Covid-19. A gente pede e reforça à sociedade de modo geral que atenda os pedidos das autoridades competentes, que façam isolamento social e, volta a dizer, aqueles que precisem trabalhar, que obedeçam as regras sanitárias, que usem álcool em gel, distanciamento social e máscara. É muito importante. Essa cena aí que você está vendo aqui na tela, eu tenho certeza que você já viu em outras capitais do Brasil, em outras horas, em outros tempos, né? A gente já viu muito isso aí em Manaus e outras capitais e outras cidades mais. Tudo que eu não queria ver aqui em João Pessoa, na nossa João Pessoa, era ter que dizer aqui, é falar em colapso. Essa semana a gente começou a falar em colapso, colapso da rede pública. Hoje eu começo a falar em colapso, possível colapso, se trabalhando para que não tenha um colapso na rede funerária. Isso aí é triste, sabe por quê? Eu tenho uma tela, tenho um dado para você aqui, eu não estou aqui para fazer bicho de sete cabeças, mas sim para a gente tratar com a realidade. O que a gente vai colocar aqui são dados. Absorve quem quer. Comunicação é aquilo que a gente faz por obrigação pela parte social aqui. Absorve quem quer aqui, tá? Me dá aqui, ó, me dá aqui esse dado aqui, ó. Por exemplo, tem uma tela para eu mostrar para vocês aqui, agora deixa grande na tela para quem está em casa ver. Ó, segunda-feira, nós tivemos no dia 8, 32 mortes. Terça-feira foram registrados 36 mortes. Na quarta-feira, 50 mortes, aquilo que eu falava ontem. Lembra que, ó, está morrendo, está acabando um ônibus lotado por dia. E ontem, na quinta-feira, foram 35. Eu espero muito, muito, eu espero muito que hoje, sexta-feira, com o fechamento, né, com o balancete de todo o estado, esse dado de 35, ele caia. Se esse dado de 35 mortes caia, é porque a gente está fazendo a nossa parte, tá? Se ele permaneceu a aumentar, é porque ainda, infelizmente, a gente não está fazendo. Eu vou falar sobre a gente, falar sobre mim. Nós estamos em um momento que a gente precisa um do outro. Eu preciso de você, seu avô precisa de você, minha mãe precisa de você, um precisa do outro. A gente só pode cobrar do dever público se a gente faz a nossa parte. Se a gente sabe que, ó, tem que utilizar a máscara, faz um ano que a gente fala em lavar as mãos, utilizar a máscara, em se distanciar. Eu, como imprensa, eu só posso cobrar se eu fizer a nossa parte, se a gente fizer a nossa parte. A partir do momento que nós não fizemos a nossa parte, a gente não pode cobrar. Para isso que a gente está aqui, para cobrar, né, que você faça a sua parte, que a gente faça também a nossa parte. Para que daqui então a gente possa cobrar da parte pública, que façam a parte deles lá, tá? Deixa eu trazer mais uma informação para fechar sobre isso aqui, tá?